Choravam teus olhos tristes, quando poesaram nos meus. Choravam teus olhos tristes, quando poesaram nos meus. Ficaram tristes teus olhos, e mais alegres os teus. Ficaram tristes teus olhos, e mais alegres os teus. E quando teus olhos viram, nos meus o pranto a bailar. E quando teus olhos viram, nos meus o pranto a bailar. Embora alegres não viram, por ver meus olhos chorar. Embora alegres não viram, por ter meus olhos chorar. Se teus maus infinitos, tornam meus olhos vidrados. Se teus maus infinitos, tornam meus olhos vidrados. Os teus olhos tão bonitos. Ficam logo embaciados. O pranto nos olhos teus. Cá para mim, não sei bem. O pranto nos olhos teus. Cá para mim, não sei bem. É como dizer adeus, a tudo que a gente tem. É como dizer adeus, a tudo que a gente tem.